Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer mais um modelo de ponto de crochê muito fácil de fazer. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, já se inscreve, ative também o sininho da notificação, pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. Todos os materiais que eu utilizo nas aulas, eu sempre deixo por escrito aqui embaixo na descrição do vídeo. Esse ponto que nós vamos trabalhar hoje é um ponto muito fácil de fazer e com poucas repetições nós vamos criando a nossa peça. Ele é um ponto múltiplo de sete mais seis, ou seja, nós vamos fazer de sete em sete correntes iniciais até atingir o tamanho da nossa peça. E para fazermos a primeira carreira, nós colocamos mais seis correntes. Então, para fazer aqui essa amostra com vocês, eu vou trabalhar com quarenta e um pontos. Múltiplo de sete mais seis. Depois de fazer todas as correntes iniciais, nós vamos laçar a nossa agulha e começar a trabalhar na quarta corrente. Temos a primeira, a segunda, a terceira. Na quarta corrente, nós vamos colocar a agulha e fazer aqui um ponto alto. Essas três correntes aqui no canto já servem como o primeiro ponto da carreira. Vamos no próximo ponto e fazemos mais um ponto alto. No próximo também. Então, ficamos aqui com quatro pontos altos no início da nossa carreira. Vamos agora laçar a nossa agulha, pular um ponto de base. No próximo, vamos trabalhar um ponto alto. Duas correntes. Laçamos a agulha e agora, nesse espaço aqui, abraçando esse ponto alto, nós vamos trabalhar três pontos altos. Ficando assim. Laçamos a agulha, vamos pular um ponto de base. No próximo, fazemos ponto alto. No próximo também. No próximo. E agora, vamos fazer o último ponto alto dessa parte. Então, fizemos aqui quatro pontos altos, tá? Ficando assim o início da carreira. Laçamos a agulha, vamos pular um ponto no próximo ponto alto. Duas correntes. Dentro desse espaço, abraçando esse ponto alto, nós vamos trabalhar três pontos. pulamos um ponto de base no próximo, vamos começar a sequência de pontos altos. E agora, nós vamos repetir exatamente o que já fizemos nessa primeira parte, tá? Pulando um ponto, no próximo, fazemos o ponto alto. Duas correntes e três pontos altos no mesmo lugar. E aí Fizemos, então, o último ponto. Temos a nossa carreira dessa forma aqui, tá? Fica muito bonito esse ponto. Fica bem trabalhado. E é um ponto muito fácil de fazer. Agora, nós vamos subir aqui três correntes. Virar o trabalho. Nesse próximo ponto, vamos trabalhar ponto alto. No próximo, no próximo também, no próximo também. Ficando aqui com quatro pontos iniciais. Fazemos uma corrente de separação. Vamos vir em cima desse quarto ponto que nós temos aqui, que são aquelas duas correntes. Bem aqui em cima desta corrente, nós vamos trabalhar um ponto baixo, tá? Uma corrente de separação. E vamos trabalhar novamente quatro pontos altos. Uma corrente em cima desse ponto aqui, bem em cima desta corrente, nós vamos trabalhar ponto baixo. Uma corrente, e repetimos a partir daqui. Então, essa repetição, nós vamos fazer até o final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, o último ponto, nós vamos fazer em cima dessa terceira corrente que temos de base. Fazemos três correntes, viramos o trabalho, e desse lado, nós vamos repetir o que fizemos nessa primeira carreira. Então, fazemos os três pontos a mais aqui, ficando com quatro. Laçamos, vamos vir em cima desse ponto baixo que nós fizemos aqui, e trabalhamos o ponto alto. Duas correntes, voltamos, e fazemos três pontos dentro desse mesmo espaço. Vamos trabalhar os quatro pontos altos. Um ponto alto em cima desse ponto baixo. Duas correntes, e três pontos altos no mesmo lugar. Assim, vamos repetir até o final da carreira. Chegando aqui no final dessa carreira, fiz o último ponto em cima da terceira corrente que temos de base. Fazemos novamente as três correntes. Mais três pontos altos. Uma corrente, e agora, vamos vir em cima desse ponto aqui, vamos pegar estas duas alcinhas aqui do ponto de base, e trabalhamos aqui o ponto baixo. Uma corrente, e fazemos aqui os quatro pontos. Então, reparem que esse ponto é formado pela repetição dessas duas carreiras. Então, dessa forma, nós vamos repetindo por toda a nossa peça, tá? Até atingir aqui o tamanho ideal para o nosso trabalho. Fiz mais algumas carreiras aqui no nosso trabalho, para vocês conseguirem enxergar melhor, né? O ponto fica muito bonito, bem delicado, né? Temos esse desenho aqui na nossa peça, que fica muito bacana. O outro lado fica assim, também fica muito bonito, né? Então, nós podemos utilizar essa peça de qualquer um dos lados, o lado que agradar mais cada um de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação, para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Um beijo no coração, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.